E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera do aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi trazer um dos melhores vídeos pra aumentar o seu FPS do seu CSGO em 2023 Beleza galera? Eu decidi reunir vários programas, várias configurações, várias dicas, várias sugestões, tá bom rapaziada? Então mano, esse vídeo tá muito completinho, prezo que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Porque é muito importante, são vários comandos, várias dfgs, pré-configurações, mano, são coisas imensas que hoje nós vamos fazer pra aumentar o FPS Se o seu PC não aumentar o FPS, irmão, pode jogar fora, literalmente, beleza? Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu já tô aqui no meu CSGO e eu andei pegando várias skins aqui pra vocês, tá bom rapaziada? Desde o M4 até a AK-47 até a faca, tá galera? É o seguinte, no vídeo de hoje rapaziada, olha essa AK-47 aqui simplesmente fantástica, legião de adultos, é pouco usada, start track, beleza rapaziada? E tem algumas outras AK aqui, comenta aí galera, qual AK que você gostaria de ganhar e deixa o like e comenta por que você deveria ganhar uma dessas AK, beleza rapaziada? Se esse vídeo bater uma boa, é bom like no decorrer das horas que for passando aí, das 24 horas, eu vou fazer o sorteio dela pra vocês Ora, se esse vídeo for incrivelmente diferenciado, eu vou sortear essa faca normal de brasas aqui galera Comenta por que você deveria ganhar essa skin aqui que eu vou fazer o sorteio dela pra vocês, beleza rapaziada? Mas lembrando, é só se bater uma meta boa de like, comenta aí por que você deveria ganhar essa skin Eu vou deixar uma frase, entre aspas, escondido no meio do vídeo, eu vou pegar e quem comentar ela, eu vou tentar sortear uma skin pra essas pessoas, tá bom rapaziada? Eu tô aqui numa conta nova, tá? Pra fazer esse conteúdo pra gente de aumentar FPS, beleza rapaziada? Basicamente mano, as primeiras configurações que você tem que fazer quando tá chegando no CS, ou já tem que ter né mano, porque é importante tá? É você saber o que mano, ter uma boa configuração Primeira configuração aqui, volume dos 10 segundos de aviso Você pode deixar 20% tá galera, vem aqui em vídeos né, é o que a gente quer melhorar né E vem em básico, você pode deixar no brilho galera, em 90% tá, deixar aí mais selecionado porque é um pouco melhor O brilho nem tão alto nem tão baixo Agora tem muito importante a parte da resolução, tem muita gente, joga a CS16x9, não é o certo 4x3 é o ideal pra você tá aumentando o seu FPS E as resoluções que eu indico galera, tem a 640x480 e tem a 800x600 Não recomendo nenhuma dessas primeiras aqui ó, 720x576, não recomendo tá galera Se você tem um PC pelo menos que rode 670 FPS, recomendo que utilize 800x600 que é uma resolução que dá pra você enxergar bem E é boa né, agora 640 é só se você tiver um PC muito ruim Eu sei que tem gente que tem muito computador zoado aí Isso não é um problema, vale a pena você utilizar essa resolução também e jogar o CSGO caso você não tenha outra opção Tá bom, tá bom? Então você decide aí em escolher essas opções Agora se o seu PC é mediano pro médio, utiliza a resolução 1024x768, tá galera? Que é uma das melhorzinhas aí atualmente pra aumentar o seu FPS, tá bom galera? Agora tem umas opções aqui muito importantes que a gente tem que deixar ativas né Pode desativar tudo tá, pode desativar tudo Agora se você quiser deixar essa aqui no 8x ó, modo de filtragem de textura Não muda nada o FPS tá galera, e pode também tá melhorando a fluidez do seu jogo, coisa do tipo tá Agora renderização multinuclear, família, essa opção é extremamente importante que você deixe ela ativada Então não venha desativar Outra galera, vamos lá Aqui como vocês podem ver meu fundo está preto Como que faz pra você deixar o seu CSGO preto deste modelo aqui rapaziada Assiste esse vídeo do começo ao fim pra fazer esse passo pra não perder E não se embolar, porque tem inscritos aí que já assistiu o vídeo no canal Já ensinei esse passo algumas vezes aqui no canal E acabou se perdendo porque Ah Daniel, eu fiz isso, fiz isso, meu CSGO ficou todo preto Porque tem como ficar preto sim se você não souber administrar todo o jogo Beleza rapaziada? Então vamos lá então fazer o passo da área de trabalho Partida já começou, precisamos de alguns disparos As passas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Vai ter uma explosão e é um gol Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima recebe 50 centímetros para todos os espectadores Centro do bônus do depósito Bom galera, aqui na nossa área de trabalho é muito importante, mano Você ter um PC basicamente limpo, tá galera? E a primeira opção que nós vamos fazer aqui agora Você vai fazer o seguinte, mano Você vai vir na aba de pesquisa aqui Vai colocar configurações de multitarefas Você vem nas configurações de multitarefas Pode desativar tudo aqui, tá rapaziada? Desativa tudo aqui Também tem a notificações e ações Pode desativar, tá rapaziada? Pode desativar isso aqui Depois você dá uma olhada se você tem alguma coisa que você usa Porque tem gente aí que mexe com Word ou coisa do tipo Pode deixar ativada Mas, né, no caso nós que a gente quer mais é jogar TS E ter um bom desempenho Pode também desativar, tá bom rapaziada? Bom galera, agora a gente vai usar um comando muito interessante Tá bom rapaziada? Que se chama... A gente vai vir na aba de pesquisa mesmo Vou colocar CMD, tá? Próxima de comando Botão direito, executar com o administrador Vai ficar tela preta aí E vai carregar essa pasta aqui, tá galera? Lembrando que tem que ser no modo administrador Vou deixar esse comandinho pra vocês SFC scan all, beleza? Esse basicamente é pra consertar Alguns dos seus problemas do seu PC Vai fazer uma verificação, uma varredura Pra ver se o seu PC está zoado Coisa do tipo E vai automaticamente corrigir Algumas coisas, tá rapaziada? Vamos ver aqui Vai demorar um pouquinho Eu acredito eu E vai fazer a correção Bom rapaziada, como vocês podem ver A verificação chegou a 100% aqui E tá falando que a proteção de recursos dos Windows Encontrou arquivos corrompidos E os reparou com êxito Para reparos online E os detalhes são incluídos no arquivo do log localizado Esse aqui basicamente eles mostram Qual que foi os arquivos que foram reparados Corrigidos Vamos lá galera A próxima coisa que eu vou falar pra vocês É vocês fazerem uma limpeza basicamente no seu PC Como assim uma limpeza galera? Apertar a tecla do Windows Juntamente com a tecla R Vai aparecer um PROPODE Pra você executar aqui Tá vendo galera? E o que você vai dar? Vai escrever TEMP Aqui normalmente Tá bom? Vai carregar essa pasta aqui Temporária aqui Com vários E você pode apagar literalmente SHIFT mais DEL Isso aqui já vai direto Permanentemente Nem passa pela lixeira Isso aqui já vai automaticamente apagar Tá bom? Alguns arquivos você não pode apagar Não sei porquê Mas não tem problema Vai dar de novo a mesma tecla Windows mais R Beleza? Agora você vai dar porcentagem Aí ó Porcentagem Porcentagem novamente Dá um OK E vai carregar outro arquivo nessa pegada E literalmente galera Aqui é um pouco mais pesado Então você pode dar de novo E apagar Tá bom galera? Tentar novamente com alguns arquivos E o que não der pra apagar você ignora Beleza? Porque é do próprio Windows Mas beleza rapaziada Após você fazer essa verificação Quando você for jogar o CS Eu creio que vocês tenham que encerrar todos os aplicativos Tá rapaziada? Literalmente Pode desativar todos os aplicativos Tá? Somente quando você for jogar o CS Então você vai ter Bom rapaziada Já tô com uma lista de comandos aqui E o que cada comando faz Tá bom rapaziada? É muito importante que você preste muita atenção Nesta aba aqui Mas antes de continuar prestando atenção Eu queria pedir uma pausa aqui Tá galera? Que esse vídeo tá dando muito trabalho E deu muito trabalho Pra reunir todas essas informações Então se o senhor possível Estiver gostando do vídeo Ou quiser Ter alguma crítica construtiva Você acha que pode melhorar Ou se você gostou mesmo E quiser ajudar o canal Mano A gente tá com a meta de bater 100 mil inscritos Até o final desse ano Então se todo mundo se inscrever aí Vai ajudar bastante Tá bom galera? Seja bem-vindo ao canal do NXS Go Se possível também ative o sino de notificações Para receber os próximos vídeos Tá bom galera? Vamos lá então Como eu falei pra vocês Eu decidi selecionar todos os comandos Pra vocês aqui Que vão aumentar o seu FPS Você pode fazer o que for aqui Tá bom galera? Que esses comandos aqui Vão te ajudar a ter um guia Eu vou deixar ali também Na descrição dos vídeos Tudo que você quiser usar E vamos lá Aqui eu já deixei selecionado Alguns comandos que eu utilizo Tá? Pra aumentar o FPS Fazer o jogo acontecer De um jeito melhor Aqui rapaziada Como vocês podem ver No freq É a frequência do seu monitor Todo mundo deve saber A frequência do seu monitor Né galera? No caso o meu É 165 Aqui também você vai ter que colocar 165 Tá bom galera? Eu vou copiar Esse Proximity aqui né? Esses comandos aqui Vou aqui na Steam Tá bom? Você vem em Counter Strike Global Offensive Propriedade E aqui mano Aqui que chega a parte que eu tô falando O Novid É muito importante Você prestar atenção Nessa parte Você vai ter que vir em Arquivos locais Tá bom? Explore Você vai vir aqui galera Basicamente em CSGO Panorama E aqui rapaziada Vai ter uma pasta Escrito Vídeos Você pode entrar aí Se você nunca mexeu Você vai renomear Por qualquer coisa Por exemplo Vou renomear aqui pra DNX Tá bom galera? Renomear pra DNX Aquele preto O fundo vai ficar preto Daquele jeito que eu expliquei pra vocês Tá bom rapaziada? Após você fazer isso Mas não deixando a desejar A gente vai continuar Vai no ar Arquivos de programas Explore E vocês vão fazer o seguinte Pra nós aí galera CSGO Vai vir aqui em Maps Tá bom rapaziada? Você vem em Maps Vem aqui ó Em CSGO Normal certinho Depois você vem em Maps Depois vem em Workshop Isso aqui são tudo Arquivos temporários De mapas da oficina Tá bom rapaziada? Eu quero ver quantos Que a gente tem aqui Hoje A gente tá com 1.43 Pesando no nosso CSGO Tá bom? E o que que eu vou fazer? Shift mais Del Vou literalmente apagar tudo Eu quero que vocês comentem aí Quantos gigas Teve sua pasta aí De Workshop Bom Agora como vocês podem ver Rapaziada Tem esse comando aqui ó CLForcePrelowad Tá bom? Tem o comando Esse comando eu não utilizei Pra colocar na aba Os comandos Tá? Mas ele é muito importante Que vocês coloquem ele aqui Tá? Porque Esses aqui galera Serve pra quê? Pra carregar os mapas Mais rápidos Certo? E se você colocar na CFG O DN tem a própria CFG Tá rapaziada? O DN tem a própria CFG Mas Se eu colocar na CFG Ele não vai carregar Porque ele precisa Tá no sistema De inicialização Do jogo E bom galera Basicamente mano O DN tem Essa pasta Que chama Máximo FPS Em 2023 Eu não vou liberar Agora tá rapaziada Porque é muitas configurações As configurações do vídeo Tá vendo aqui galera Mais FPS Olha aqui ó Memory Reduct Limpar Mais FPS Quando você habilita Esse Clica pra ativar Esses aplicativos aqui mano Ele vai dar um boost No seu sistema Tão cabuloso CSGO Abraço pra todos vocês Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau